Você sabia que seguindo o método passo a passo, você irá desenhar os personagens de seus animes favoritos? A um nível profissional, aprendendo tudo de casa e já obtendo resultados em apenas algumas semanas? Confira o primeiro link na descrição para mais informações. Fala galera, beleza? Aqui é o Kalker e hoje estamos aqui para a segunda parte sobre a história de Eloy. Recomendo você ver o primeiro episódio, pois esse vídeo é uma continuação direta dele. Mesmo depois de ser nomeada emissária, a principal motivação de Eloy é saber de onde ela veio e quem é sua mãe. Pouco se importando com a história dos antigos, ou o fato de que as pessoas que quase a mataram, massacraram grande parte de sua tribo. Antes que pudesse deixar a vigília da mãe, Ira Temeridiana, ela avista um corruptor, convertendo máquinas a seu favor e vindo em direção para atacar a vila. Depois de derrotar as máquinas, ela recupera o componente que o corruptor havia usado para controlá-las. Ela o anexa a sua lança, dando-lhe a habilidade de converter as máquinas para o seu proveito. Tal habilidade que ela usa pela primeira vez em um galope. Após isso, ela finalmente chega até Varro, que diz a ela para ir até a coroa da mãe e falar com Maria, que irá indicar o caminho até a Meridiana. Mas pede a ela para encontrar a chefe de guerra Sona e o seu grupo, que tinham desaparecido em busca dos assassinos da aprovação. Ela localiza o campo de batalha ao norte, onde o grupo de guerra foi avistado pela última vez. Ela se depara com um dos guerreiros. Ela diz a ela que o grupo estava atrás dos assassinos, mas uma emboscada de máquinas corrompidas os pegou de surpresa. Eloy segue uma trilha de sangue por um come com vista para a sede do diabo, encontrando Sona e os remanescentes de seu grupo. Sona rastreia alguns dos assassinos até o acampamento próximo e Eloy ajuda a matá-los, descobrindo que o resto deles estavam usando o elo de metal como posto avançado. Embora a área seja considerada um tabu, Eloy e Varro convencem um grupo a terminar o contra-ataque para vingar os mortos. Destruindo vários acampamentos inimigos ao longo da rota para o elo de metal, antes de se reagruparem e apresentarem um plano para atacar o posto. Eloy e Varro chegam até o coração da base, encontrando um grande número de máquinas corrompidas e cultistas. Ela decide se infiltrar entre os assassinos sozinha para explodir um grande estoque de flama, abrindo um buraco nas paredes do acampamento para o grupo atacar. Eles matam com sucesso os cultistas e máquinas restantes, expulsando o último dos assassinos das Terras Nora. Após isso, Eloy viaja até a Coroa da Mãe, onde conhece Marea, que informa que a Torre do Dia é um portão carja que dá acesso ao caminho para a Meridiana. Mas o exército o fechou devido à concentração de máquinas corrompidas na região. Eloy, então, limpa as áreas corrompidas, garante acesso pelo portão e continua o caminho para a Meridiana, deixando as Terras Nora para trás. Eloy possui grande força e resistência. Ela é forte o suficiente para levantar e manusear componentes de armas e máquinas pesadas, como o lançador de disco de um tirânico ou o canhão de um dente cerrado, mantendo a mira e resistindo ao récord. Ela tem resistência suficiente para enfrentar as máquinas maiores e mais formidáveis por períodos prolongados, evitando seus ataques e infligindo danos até que finalmente as destrua. Ela também tem um conhecimento intrincado sobre os gigantes robóticos e pode combinar componentes recuperados deles com materiais naturais para criar munições, armadilhas e ferramentas. Após uma longa viagem, finalmente chegando aos portões de Meridiana, o herói descobre que a guarda impediu que os estrangeiros e mercadores entrassem na cidade por causa do recente assassinato da Capitã Ersa e sua vanguarda. Ela pede para falar com Errand, no entanto, um dos soldados disse que o novo líder da vanguarda, o homem de luto por perder sua irmã, não gastará tempo com forasteiros. No entanto, Errand surge e chama Eloy, feliz por vê-la novamente, e ela o consola pela morte de Ersa. Anteriormente, quando Eloy falou com Errand, ela o tratou mais como uma fonte de informação, sobre os Karja e sobre muitos assuntos, incluindo Olin e seu foco, embora agora tenha começado a vê-lo como um amigo e aliado. Já Errand percebeu que Eloy não se encaixava com seu próprio povo e a convidou para a Vira Meridiana, prometendo que seria uma nova vida para ela. Além disso, ele expressa interesse nela em várias ocasiões. Às vezes, é um pouco mais do que uma brincadeira, mas outras ele fala com admiração, tentando chamar sua atenção. Logo ao encontrar Errand, Eloy conta o que sabia sobre os assassinos da provação e a conexão de Olin com eles. Apesar de não acreditar na traição de seu amigo, Errand a acompanha até a casa de Olin. Usando seu foco, Eloy encontra evidências de que ele conhecia os assassinos, mas também vê que sua esposa e filho estavam sendo ameaçados de morte se ela não seguisse as ordens. Investigando o mapa, ela descobre a localização de Olin e diz para Errand que vai partir. No entanto, vendo o poder do foco de Eloy, ele pede a ela para ajudá-lo a encontrar os assassinos exatos de sua irmã, acreditando que foram alguns membros dos Caixa da Sombra. Embora relutante no início, ela finalmente concorda e diz que vai vir o que pode fazer. Usando a localização que viu no mapa, Eloy encontra Olin, cercado por cultistas. Ela os testemunha, levantando dois corruptores da Terra e os reativando. De repente, algo interrompe o funcionamento do foco dos assassinos. Uma voz desconhecida entra no foco de Eloy, revelando que desativou os dispositivos dos cultistas para ajudá-la. Após Eloy eliminar todos, ela exige respostas de Olin e lhe revela o que sabe sobre o Eclipse, o culto dos assassinos. Ele diz que eles estão sob o comando de um demônio de metal, chamado Hades, que está usando o Eclipse para desenterrar máquinas antigas para usar ao seu favor. Ele ainda diz que o culto é liderado por Rilis, o homem no massacre que tentou matar Eloy e esfaqueou Rost fatalmente. Eloy pergunta sobre a mulher que se parece com ela. Embora Olin não saiba quem ela é, ele se lembra de ter visto a sua imagem no fim do Criador. Dependendo da escolha do jogador, Eloy mata Olin ou poupa sua vida, mas mesmo assim promete resgatar sua família. Mais tarde, encontrando Erend em Passo Vermelho, ela investiga a área onde a vanguarda foi emboscada e começa a suspeitar que uma luta foi encenada. Seguindo alguns rastros, a dupla é alvejada por mercenários Oceran, descobrindo que quem matou Ersa são membros de sua própria tribo. Após derrotar todos e investigar a área, Eloy suspeita que Ersa não foi assassinada, mas feita de refém, e outro cadáver foi colocado em sua armadura para enganar os Carja. Logo após, ela pede para que Erend retorne até Meridiana, e chegue para ver se o corpo era mesmo de sua irmã, já que o rosto estava desfigurado. Mais tarde, na procura de Erend, Eloy volta à Meridiana, chegando ao Palácio do Rei Sol Avad. Erend confirma que o corpo encontrado não era de Ersa. O assistente do Rei, Marad, diz que Derval é a provável pessoa por trás do esquema, e envia Eloy e Erend até o Pico Mercante, para encontrar um agente que está procurando por Derval. No entanto, eles o encontram morto, com um mapa rudimentar desenhado com seu sangue, marcando a localização de Derval. Uma vez no local, Eloy, Erend e vários soldados Oseran, matam todos, e ao explorar a área, Eloy chega em um porão. Quando ela vai entrar, uma explosão sônica é disparada, e surge um homem forte que passa pela área, sem sofrer nenhum efeito. Depois de matá-lo, ela rouba um par de protetores de ouvido que bloqueiam as ondas, permitindo que ela entre na oficina e desative os dispositivos. Ao descer, ela e Erend encontram Ersa viva, mas gravemente ferida. Ela explica que Derval a pegou como refém em uma emboscada, comprovando a teoria de Eloy. Além disso, ela diz que ele planeja destruir Meridiana, enquanto mostra para Avad. Ao pedir para seu irmão voltar e ajudar ao rei, Ersa morre, sem resistir a seus ferimentos. Ao investigar o porão, Herói descobre o plano de Derval, de destruir Meridiana com o carregamento de flama, e volta para a cidade, junto com Erend, para avisar ao rei. Marad fala de um armazém comprado por um Oseran, provavelmente o lugar onde Derval está armazenando a flama. Uma vez lá, Eloy encontra uma bomba no andar principal e vários barris no nível superior. Incapaz de desarmá-la, ela decide empurrá-los pela janela na esperança de reduzir os estragos da explosão, causando dano apenas ao próprio armazém. Sabendo que Derval queria que Avad assistisse à destruição de Meridiana, Eloy corre de volta para o palácio, encontrando o rei incapacitado por dispositivos sônicos, e Derval tentando detonar a bomba, sem saber que ela já havia explodido. Eloy desativa os dispositivos e luta com Derval. Após derrotá-lo, Erend de avant-guarda chegam para prendê-lo. Agora tendo que lamentar a morte de Ersa duas vezes, o rei Sol olha para Eloy. Ele a convida para ficar em Meridiana com ele, mas ela gentilmente recusa, dizendo que ele ainda está sofrendo com a perda. Avad relutante concorda com sua observação, mas espera que seus caminhos se cruzem novamente. Ainda com a intenção de descobrir quem é a Mulher Misteriosa, Eloy segue as informações dadas por Olin, e chega ao fim do Criador, guiado pela mesma voz que a ajudou, desativando os focos dos cultistas. Ela encontra o Eclipse, escavando uma máquina chamada Oralto da Morte. Após matar todos, Eloy analisa um dos focos dos cultistas. No entanto, ela é surpreendida. Hades surge a chamando de Entidade e dizendo que o fato de ela estar viva é inaceitável, pouco antes do foco dar defeito. Eloy continua e entra no local de escavação. Embora tenha encontrado um identiscan como na Montanha da Mãe de Todos, a porta se abre para ela, permitindo a entrada. Enquanto caminha pelas ruínas, ela descobre que o fim do Criador era originalmente uma instalação pertencente a Faro Soluções Automatizadas, uma corporação dos antigos que fabricava máquinas. Eventualmente, eles fizeram diversas delas, como o Aralto da Morte e o Corruptor. Ela descobre que o nome da mulher que se parece com ela é Elizabeth Solbeck e que trabalhou para Faro por um tempo. Ao chegar no escritório de Ted Faro, o dono da empresa, Eloy começa a tomar conhecimento das circunstâncias do desaparecimento dos antigos. As máquinas de guerra Faro tinham a capacidade de se autorreplicar e eram alimentadas por meio do consumo de biomassa. Mas uma falha fez com que elas se tornassem super hostis e ignorassem comandos. Eles haviam começado o que acabaria por exterminar toda a vida na Terra em cerca de 14 meses. Ted queria que Elizabeth corrigisse a falha, mas sem uma forma de desativar os robôs, tal erro não poderia ser revertido. No entanto, ela elabora uma solução, chamada Projeto Zero Dawn, forçando o Ted a assinar um contrato de financiamento. Após essa descoberta, a pessoa desconhecida que se infiltrou no foco de Eloy se revela em um holograma, como Silence. Embora desconfie dele, ela segue sua sugestão para ir para o cemitério, o antigo comando de robôs dos Estados Unidos. A partir do momento em que Silence a contatou por meio de seu foco, Eloy o considerou com pouca confiança, passando a desgostar dele, ainda mais quando descobriu que ele a observava através do foco de Olin e depois do dela sem o seu conhecimento. Ela despreza a personalidade mandona e inescrupulosa de Silence, afirmando abertamente que ele é bom em tornar impossível a gostar dele. Seu hábito de ser pouco comunicativo, às vezes também a irrita, e ele tende a subestimar a sua inteligência. Ele também a repreende por choramingar e ser emotiva, e até admite que a parceria deles se baseia em seus próprios interesses, o que não melhora a opinião dela sobre ele. Ela também é bastante impaciente e tem pouca tolerância com aqueles que a fazem perder tempo ou evitam suas perguntas. Mas uma das muitas coisas que a colocam em conflito com Silence. Ao mesmo tempo, Anno sendo rejeitada como uma párea, tornou Eloy compassiva e simpática com os necessitados, especialmente aqueles que ainda são exilados. Apesar do relacionamento rudimentar dela com Silence, ela reconhece a ajuda que ele oferece para obter as respostas que procura, algo que ninguém fez antes. Apesar de estar ressentida por ser colocada em situações perigosas, ela ainda aceita Silence como seu guia para o próximo lugar a ir. E ele, ocasionalmente, compartilha com ela o conhecimento que tem sobre os antigos. Embora os dois sejam altamente críticos um do outro, sua parceria é baseada no interesse mútuo sobre a compreensão do mundo. Ao chegar no cemitério, Eloy elimina mais máquinas corrompidas e cultistas, antes de se deparar com eles mexendo em um demônio de metal e reativando outro arauto da morte, com o qual ela luta. Mais adiante nas ruínas, ela descobre que o projeto Zero Dawn foi implementado juntamente com uma campanha militar chamada Operação Vitória Permanente, um programa de super-armas que tinha como objetivo de ter a chamada Praga Faro e salvar a humanidade. Eloy conclui que ela precisa chegar às instalações do projeto Zero Dawn, que Silence diz que fica embaixo de Por do Sol, a capital dos Kardia da Sombra, e o local de origem do Eclipse. Uma vez qualquer membro dos cultistas usando um foco iria identificá-la, Eloy sugere quebrar a rede para desativar a comunicação com o Hades. Ela vai para uma base do Eclipse. O seu alvo é um pescoção que foi modificado para transmitir sinais entre os focos. Ao chegar lá, ela descobre que a máquina foi desmontada, e subindo até o topo, ela acha o invólucro do módulo, mas fica surpreendida ao tentar abri-lo, para acabar com o sinal. Hades, localizado em um demônio de metal, se aproxima dela e afirma que ela não pode destruí-lo. Eloy enfiou sua lança no módulo de qualquer maneira, quebrando a rede de focos do Eclipse, e obrigando o Hades a recuar. No entanto, ela é forçada a fugir sob fogo pesado de Arautos da Morte e cultistas, escapando por pouco com vida. Fechada com o silence por arriscar sua vida, Eloy discute com ele antes de ir para Pôr do Sol. Ao chegar lá, dentro das instalações do Projeto Zero Dawn, Eloy encontra outra porta que faz um indente scan. Ela tem acesso permitido, mas o mau funcionamento paralisa a porta. Eloy autoriza um procedimento de ventilação de emergência, que a abre, mas alerta os Cards da Sombra e o Eclipse sobre a sua presença nas ruínas. Continuando na instalação, Eloy chega a um teatro holográfico, e uma mensagem do General Harris explica a verdade sobre a Operação Vitória Permanente. A Operação não foi um programa de super armas para deter a chamada Praga Faro e salvar a humanidade, mas sim um meio de comprar tempo necessário para concluir o Projeto Zero Dawn. No próximo teatro de holograma, uma projeção de Elizabeth explica o Projeto Zero Dawn. A esperança era criar Gaia, uma IA de terraformação totalmente automatizada, com uma série de funções subordinadas. Ao contrário dos humanos, ela teria tempo e geraria os códigos de desativação das máquinas Faro e iria transmiti-los entre todas as instalações. Isso através de ápices, construções altas que foram feitas pela própria Gaia, para espalhar o sinal. Após isso, ela trabalharia na limpeza da terra, usando diversos robôs, como os cortadores, falquinos e bocarras, até finalmente germinar a vida humana através de berçários criados por todo o mundo. Essas novas pessoas iriam usufruir do Apolo, um arquivo com os conhecimentos e conquistas humanas, com o qual eles iriam aprender sobre os antigos, e o mais importante, a não repetir os seus erros. São insubordinadas de Gaia nas salas subsequentes, mas ainda não entende como ela e Elizabeth estão conectadas. Ao continuar, ela chega ao escritório da doutora Solbeck e encontra cópias do registro alfa, que lhe permitiria restar os códigos dentro da mãe de todos, o que daria a ela acesso pela porta que antes a rejeitou. Eloy percebe que agora ela pode descobrir quem deu à luz a ela dentro da montanha. Silen insensivelmente observa que ela não foi feita por um quem, mas sim por um o que, das palavras que a irritam. Enquanto eles discutem, soldados do Eclipse descem de rapel atrás do escritório. Eloy espera o registro terminar de baixar. No entanto, Hillis a tordoa com uma bomba e a aprisiona. Bom pessoal, se você estiver gostando, deixe o like, se inscreva, deixe uma crítica construtiva e a sua dúvida nos comentários. Fazendo isso, você me ajuda a melhorar a qualidade do canal e o YouTube entende que você gosta dos meus vídeos e irá recomendá-los para você. E outra coisa, se você gosta de Horizon Zero Dawn e quer tocar o seu quarto com um quadro ou com o boneco da Eloy e ver as artes concetuais de Horizon Zero Dawn, desça aí na descrição que eu deixei alguns links. Dá uma olhada que está bem interessante. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.